Olá pessoal, boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um Banco da Fama. Pra ficar de cara com o Irã, quem será nosso convidado de hoje? Pois é, basta você continuar com a gente pra acompanhar tudo o que vai acontecer hoje nesse de cara com o Irã com esse super convidado. Ele é filho do estado da Paraíba, lá da cidade de João Pessoa. Começou sua carreira cantando músicas de Roberto Carlos, desde os 10 anos de idade. Olha só que história, hein? Ele é cantor, ele é compositor, mais de 60 músicas gravadas, compostas. Gente, o cara é um crânio, é um inspirador, é um guerreiro da música. É com carinho e responsabilidade que hoje nós vamos receber esse garoto. Eu falo garoto porque ele tá jovem ainda. É, tem muita lenha pra queimar. De cara com o Irã, hoje do Banco da Fama, vamos receber Bezerra Poporri. Boa tarde, Bezerra. Boa tarde. Seja bem-vindo, querido. Eita, Bezerra Poporri. Quer dizer que esse segundo nome artístico, Poporri, você criou recentemente, né? Boa tarde. Sim, sim, boa tarde. Isso eu criei. Primeiro eu gravei no Nerivã e chamava até aí José Bezerra da Silva. E quando se pedia a música de José Bezerra da Silva, aparecia do outro Bezerra. Então, quando eu vim aqui pro seu programa, eu pensei, então vou mudar agora Bezerra Poporri. Até pelo fato de serem cinco músicas nesse pendrive aí com estilos diferentes. Que maravilha. Você sabe que eu fiz isso também? Eu coloquei lá na internet, Bezerra da Silva, já apareceu de cara o outro Bezerra. Eu falei, opa, esse já está no céu. Eu quero que está na terra. Boa coisa você fez mudando o seu segundo nome pra Poporri. Parabéns, viu? Obrigado, muito obrigado. Bezerra, como é que foi deixar o seu berço, deixar a sua cidade querida João Pessoa e vir pra grande cidade, correr atrás de seus sonhos, cantar pro povão aqui. Dá uma dor no coração, a gente sabe o que dá. Deixar a sua terrinha natal. Faz bastante tempo, 56 anos morando no Rio de Janeiro. Olha! Vim de lá ainda, garotão, casei no Rio, divorciei, casei de novo e sempre no Rio de Janeiro. Já tentei me readaptar lá em João Pessoa. É difícil, hein? E não consegui. É difícil, cara. O clima. Primeira coisa, o clima. É difícil se adaptar. Sim, sim. A comida, a água de coco, o peixe, enfim, a comida em geral. É maravilhosa. Muito boa, muito boa. Quando eu vou pra lá em um mês, eu engordo bastante. Olha! Bom, né? Rever a terrinha, os amigos, as suas tradições. É isso daí. João Pessoa, Paraíba. É de lá que veio também grandes astros da música, viu? Sim, sim. Inclusive, eu conheci aqui, eu creio que é da nossa família, Bezerra da Terra, onde o Bezerra da Silva nasceu e o meu pai era da mesma terrinha lá do interior de Pernambuco. E agora encontrei duas princesas ali que são família daquele povo lá também. Olha que massa. É bom encontrar pessoas do seu estado, né? De onde você nasceu. Maravilha, em todo lugar tem alguém. Maravilha. Começar a carreira cantando música de Roberto Carlos. É um rei. Roberto é um rei. É uma emoção, né? Porque é um bom gosto. É uma coisa boa. Roberto é um cantor que construiu uma história linda, com um talento maravilhoso. Cara, é um crânio. É um representante da música brasileira diferenciado. Sim. Eu conheci lá em Cachoeiro do Itapemirim. O lugarzinho, na linha do trem, onde ele se acidentou. E a rua, com a casa dele, não fiz contato com a família, mas eu vi a casa onde ele morava, né? A família ali. E eu gravei bem. E depois, no alto, no centro do Cachoeiro do Itapemirim, aquele outdoor enorme com a foto dele, né? E quando ele voltou lá, depois de famoso, em Cachoeiro, que deu o primeiro show, o clube era pequeno e alguém teve que arrancar a telha do telhado para olhar de cima para baixo. Meu Deus! E quebraram muita coisa, porque ele chegou lá com muita força, né? Caramba! E agora está aí o nosso rei, né? Considerando na parte profissional da música, né? Então, na época, eu gostava muito do estilo Roberto, Fernando Mendes. Muitos, naquela época, que eu já cantava. E quando eu fui para o Rio, aí comecei que o Rio é samba, pagode, praia, maracanã e carnaval. O que predomina é isso, né? Mas tem também os outros ritmos que o pessoal curte também, mas o que manda mesmo, né? A gente sabe. Sim, sim, sim. E o Rio de Janeiro é Cristo Redentor, é pão de açúcar, carnaval, como já disse, né? Agora, eu vejo São Paulo, estou desejando mudar pra cá, até por causa dessa porta enorme. Porque São Paulo não menosprezando o Rio de Janeiro. Eu aprendi a cantar samba, quando eu fui pra lá, toda música que eu queria criar só virava samba. Por causa da letra virava samba, né? E São Paulo, então, eu parabenizo nessa parte artística, quando ele abre portas pra um palhaço, pra o circo, pra música. Todos os ritmos. Todos os estilos. Todos os ritmos. Todo estilo de arte, São Paulo tem uma porta sempre pronta pra aquele que vem de fora. É uma grande vitrine do Brasil, resumindo, né? É São Paulo. E você é uma das portas, né? Uma porta pequena, mas uma porta... É, você, o Nerivão, e tantos a verena, tantas portas aqui, abre espaço, como é que eu vou sozinho? E alguém lá no Rio perguntou, você tá pagando pra cantar? E eu falei, você acha que a rede de televisão vai me chamar pra cantar de graça? Só se fosse o Roberto Carlos. Exatamente. Então, primeiro você semeia, primeiro você semeia, e depois vamos esperar a colheita, né? Resumindo, tudo tem um custo, né? Sim, sim. Tudo tem um custo. Alguém tem que pagar pelo custo do funcionário, das câmeras, da hora que tava passando na televisão. Tudo tem gasto, né, gente? Tudo tem custo. Então, tem pessoas que entendem, mas tem uns que não entendem, não, viu? Tudo tem gasto, né? Lá no SBT, o programa do Ratinho, todo mundo que vai lá, canta. Ah, não paga pra cantar? Não. Ganha? Às vezes, ganha. Quem é que paga os funcionários? É a emissora, é uma grande emissora, né? Mas alguém tem que pagar por tudo aquilo. Às vezes temos patrocínio, né? Mas às vezes também não cobre. Mas daí é um outro caso, né? Outra história. Hoje, o foco é ele, Bezerra Poporri, que está de cara com o Irã, aqui do Banco da Fama, pra contar sua história. Dez anos de idade. Como é que foi? Dez anos de idade. O sonho de subir num palco, o sonho de pegar um microfone e cantar pra multidão? É esse desejo que começou a pintar já com dez anos de idade? Mais ou menos. Quando eu vi alguém com um violão na rua, já era meu amigo. Já parava e não tinha mais pressa pra ir embora, né? Opa! É algo que eu gosto. Opa! Eu quero ouvir, né? Causa uma curiosidade, né? Você aprende, né? Aprende e passa alguma coisa. Não ensina, mas alguém copia alguma coisa, né? E um conselho pra aquele que tem o dom da música. Nem todo mundo tem o dom de cantar, mas quase todo mundo gosta da música. O jogador, quase todo homem gosta de futebol, mas nem todos têm o dom, né? Então, o compositor, você ganhou um dom dado por Deus, nunca venda uma música sua, um projeto seu, uma arte, porque o dom, quem der, é Deus. Se você vender, você tá jogando fora. Dê parceria, mas nunca venda. Exatamente. Tem cantores que falam, Irã, eu tô com algumas músicas que eu fiz aqui, que eu compôs. Irã, eu queria vender, eu tô precisando de dinheiro. Aí eu falei, ó, cara, é bem interessante você dar a música pro cantor, ajudar a divulgar, porque aí você vai ganhar os direitos autorais, né? Sim, sim. Agora, se o cantor que vai gravar sua música tem muito dinheiro e fala, opa, essa música é boa, o cara me deu a música, merece uma caixinha, dá o tanto que toca o seu coração, né? Eu acho que uma parceria mais vale um amigo na mão do que o dinheiro no chão. Porque se você comprar a música do compositor, comprou, é dele, não é mais do compositor. E daí, se a música estourar, pô, eu vendi a música pro cara por mil reais, agora ele tá ganhando bilhões e eu não tô ganhando nada. E aí, você vendeu, então não é mais seu. Então, quando a gente vende o que é seu, esquece, não é mais seu. Faça a parceria, dê a música pro cantor. Eu conheço um cara que morou na minha casa no ano de 2000, ele veio do Piauí, veio de chinela havaiana com uma sacolinha de roupa, veio pra São Paulo, e um violão velho. E esse cara em casa, tocando, 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 eu falei, rapaz, vai dormir, olha a hora. Eu falei, Guirã, fiz umas músicas lindas, vem ouvir. Eu falei, não, de uma manhã eu vejo. Hoje é um dos maiores compositores do Brasil. Autor das músicas, meu violão, nosso cachorro, das coleguinhas, quando é bom, a abelha sempre volta, que é o compositor e cantor, Nivardo Paz. Morou na minha casa, nos primeiros passos. Foi eu que levei ele na biblioteca pra registrar a música. Hoje ele recebeu mais de 5 milhões de direitos autorais. O cara, quando me vê, me abraça. É aquela alegria, aquela festa. Por quê? Porque ele chegou lá e não precisou de vender as músicas. Ele deu. E Deus abençoou, olha o que aconteceu. Mas é isso daí, Bezerra. Tô feliz demais com você hoje aqui, no nosso Banco da Fama, contando sua história e cantando seu sucesso. 60 músicas já. Tem mais de 60? Tem 27 gravadas em CD. Certo. Que agora não funcionam mais, né? É, agora é só... Tem 40 CDs aproximadamente encalhados lá em casa, que eu tenho que passar pro pendrive pra então tocar agora nos aparelhos. Que massa. É assim mesmo. A modernidade vai fazendo tudo isso ficar diferente, né? Ainda bem que é pra melhor, né? Antigamente, o fã, quando queria ouvir a música do cantor, tinha que ir lá no centro da cidade, na loja de disco, comprar aquele disco, comprar o aparelho pra depois ouvir. Hoje, na palma da sua mão, você tem um celular, você já ouve a música, já vê o artista, já fala com o artista. É uma coisa que inovou muito, que deixou tudo mais fácil. E isso é bom. Muito bom. Eu parabenizo muito essa evolução, porque hoje é 5. no dia 3, eu estava gravando com o Edson Oliveira, e no momento da entrevista assim com essa, me mandaram um abraço lá da Colômbia, dos Estados Unidos, de Campina Grande, e de Rio das Obras, e de várias partes, da Bahia. E eu recebi abraço de muita gente ali, de outro lado do mundo, e eu só fico alegre, com aquele friozinho na barriga, como os artistas famosos falam. Estou acostumado com o microfone, mas na hora que eu vejo o público, dá aquele friozinho, isso é uma coisa bem natural. Isso é natural para quem nasceu para o palco. Sim, sim. Você é um artista que está no sangue, não tem jeito. Eu já cantei em igreja evangélica para mil, duas mil pessoas. E daquele povo todo, eu vendi quatro CDs, cinco no máximo. Mas já cantei em uma igreja com o pastor, com a esposa, e duas irmãs vendi três. Cada casa levou um. Toda música tem disso. É isso aí. Esse é o Bezerra Poporri, hoje de cara com o Irã aqui no Banco da Fama, contando sua história, mas agora ele vai cantar para nós. Vai cantar três músicas seguidas, e depois a gente retorna para o Ping Pong, viu? Mais duas. É? Ah, sim, sim. Está certo? Vamos lá, então? Vamos. É, Bezerra Poporri, hoje de cara com o Irã, aqui no Banco da Fama, contando sua história e cantando seus sucessos. Arrebentem! Sucesso, garoto! Todo mundo pode errar, eu sei. Você errou, eu perdoei. O que importa é daqui pra frente Você mudar o seu viver? Tudo aquilo agora é passado Não vale a pena reviver Se queremos ir da nova agora O importante é esquecer Me leva pra cama Diz que me ama Me chama que eu vou Me faz seu cavalo Me monta a cavalga E me chama de amor Me acolhe em teus braços E aperta em teu laço Esquece a dor E juntos iremos Criar nosso mundo Somente de amor Vem a noite Me traz as lembranças De tudo quanto a gente fez A saudade me aperta o peito Eu sinto falta de você Eu queria ter você por perto Só pra tentar te convencer Que a vida sem você não presta Nada tem graça sem você Me leva pra cama Diz que me ama Me chama que eu vou Me faz seu cavalo Me monta a cavalga Me chama de amor De amor Me acolhe em teus braços Me aperta em teu laço Me aperta em teu laço Esquece a dor E juntos iremos Criar nosso mundo Somente de amor Me leva pra cama Diz que me ama Me chama que eu vou Me faz seu cavalo Me monta a cavalga Me chama de amor De amor Me acolhe em teus braços Me aperta em teu laço Esquece a dor E juntos iremos Criar nosso mundo Somente de amor Aqui só tem sucesso Meu rio Eu sinto orgulho de você Isto sim Isto sim é lugar Que dá gosto viver Onde você que trabalha Tem o seu valor Onde as mulheres mais lindas Têm bem mais amor Pra você ver Meu rio Eu sinto orgulho de ser brasileiro Eu sei Não fui o pioneiro Mas sinto o prazer De viver Num clima saudoso De paz, esperança e grandeza Onde a mamãe natureza Se prontificou As praias mais lindas do mundo O samba tradicional Todo mês de fevereiro Melhor carnaval És criado Meu criador Que deu toda esta beleza E dentro da sua grandeza Me presenteou Amo você Meu rio Eu sinto orgulho de você Isto sim Isto sim é lugar Que dá gosto viver Onde você que trabalha Tem o seu valor Onde as mulheres mais lindas Têm bem mais amor Pra você ver Meu rio Eu sinto orgulho de ser brasileiro Eu sei Não fui o pioneiro Mas sinto o prazer De viver Num clima saudoso De paz, esperança e grandeza Onde a mamãe natureza Se prontificou As praias mais lindas do mundo O samba tradicional Todo mês de fevereiro Melhor carnaval És criado Meu criador Que deu toda esta beleza De dentro da sua grandeza Me presenteou És criado Meu criador Que deu toda esta beleza De dentro da sua grandeza Me presenteou Amo você Sucesso 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 Biserra Poporri Hoje No Banco da Fama Todo mundo pode errar Eu sei Você errou Eu perdoei O que importa é daqui pra frente Você mudar o seu viver Tudo aquilo agora é passado Tudo aquilo agora é passado Não vale a pena reviver Se queremos ir da nova agora O importante é esquecer Me leva pra cama Diz que me ama Me chama que eu vou Me faz seu cavalo Me monta a cavalga E me chama de amor Me acolhe em teus braços E aperta em teu laço Esquece a dor E juntos iremos Criar nosso mundo Somente de amor Vem a noite Me traz as lembranças De tudo quanto a gente fez A saudade me aperta o peito Eu sinto falta de você Eu queria ter você por perto Só pra tentar te convencer Que a vida sem você não presta Nada tem graça sem você Me leva pra cama Diz que me ama Me chama que eu vou Me faz seu cavalo Me monta a cavalga Me chama de amor De amor Me acolhe em teus braços Me aperta em teus braços Me aperta em teu laço Esquece a dor E juntos iremos Criar nosso mundo Somente de amor Me leva pra cama Diz que me ama Me chama que eu vou Me faz seu cavalo Me faz seu cavalo Me monta a cavalga Me chama de amor De amor Me acolhe em teus braços Me aperta em teu laço Esquece a dor E juntos iremos Criar nosso mundo Somente de amor Sucesso Sucesso Encanta Encanta E você alimenta o ego E mostra seu talento E o carinho do público É bateria pra o artista Bateria Um aplauso Um sorriso Já recarrega É verdade Muito bom Esse é o Bezerra Poporri Hoje de cara com o Irã Aqui no Banco da Fama Contando um pouquinho Da sua história Esse garoto Que veio lá do estado Da Paraíba João Pessoa Vamos ao nosso ping pong agora? Vamos lá? É o seguinte O que você não quiser responder Você só fala Pula Tá bom? Bem Bezerra Bezerra Um lugar pra morar Rio de Janeiro Gosta do Rio Eu me acostumei Há 56 anos ali Tento sair Ainda não consegui sair Mas eu Tô pensando em vir pra São Paulo Pelo menos trabalhar Cantar Vem pra cá cantar pra nós Né? E volta pra lá Porque lá é o seu cantinho É o seu segundo canto Primeiro onde você Você nasceu Você criou Sim, sim Rio de Janeiro É o lugar que você escolheu Pra morar Certo? Bezerra Uma comida típica Que você fala Essa é a que eu gosto Mais de comer em casa Com minha esposa Aos domingos Olha Eu gosto Tudo que o médico Diz que não Carne seca Bem salgada Gordura Não como peito de frango Nem apatim E muito açúcar Suco bem doce Muita gordura E muito sal E a minha pressão Há 30 anos Ou mais É 12 por 8 Não muda Caramba Que saúde, hein? Graças a Deus Ó, produção Se quiser deixar de fundo A música dele aí Pode deixar Que saúde, hein? Parabéns Eu não posso nem pensar Em exagerar no sal Senão a pressão sobe Mas, Bezerra Agora eu quero saber Um cantor Que você fala Esse é o melhor Esse é o que É o melhor Que representa Eu prefiro Eu prefiro Para não deixar de responder Cada cantor Tem uma música Em especial Que agrada Independente Do estilo Do gênero E até do cantor Mas cada cantor Tem uma Eu diria Que a música É no estilo Roberto Fernando Mendes Ainda E agora O O O outro Que eu esqueci agora Perdão Mas o samba, né? O samba, por exemplo O Zeca Pagodinho É que no Rio Há uma mistura De tudo E eu Colocaria A melhor música O melhor cantor O Bezerra Poporri Ele mesmo Sou eu mesmo Se eu não me amar Tá vendo? Você é o seu primeiro fã Eu sou o meu primeiro fã É isso daí Tá certíssimo Bezerra Gostaria que você deixasse Uma mensagem Para quem está Começando a carreira Tem cantores Que acham Que a nossa vida De cantor De apresentador É um mar de rosas Mas não é Tanto assim A não ser quando Estoura que ganha muito dinheiro Que aí você vai pagar Para ter tudo Mas o começo É sempre difícil Não só cantor Qualquer área profissional Você tem que ralar Tem que se preparar Para chegar lá Onde você quer Deixa uma mensagem Para quem está Começando a carreira Como cantor Agora Eu já repito Que nunca venda Um projeto seu Nunca venda Sua letra Nunca venda Sua letra Nunca venda Agora Com relação A quem está Começando Tem que ter coragem Como eu Só esse mês Eu estou aqui em São Paulo Já três vezes E essa é a quinta Gravação Aqui em São Paulo Só do mês de abril Para cá Então se eu ficar Em casa Ouvindo Tocando violão Não vou a lugar nenhum Ninguém está me vendo Então eu tenho que me expor Alguém tem que te ver Para você Alguém tem que me ver Então eu tenho que semear Usar de qualquer recurso Que esteja disponível E possível Para poder mais tarde pensar Em colher Não é isso? Com certeza Não tem colheita Aquele que semeia Não pode se preocupar Na colheita Na colheita É plantando bons frutos Que se colhe Aliás É plantando boas sementes Que se colhe bons frutos Exatamente Porque na adolescência Na infância E adolescência Eu costumo dizer Que nessa época A gente cria A personalidade Que mais tarde Vem o que? O conceito Vem o conceito Vem o respeito Aí que vem a fama Do camarada Criando ele Primeiro A sua personalidade Mais tarde Vem o caráter Como nós todos Temos aqui Um considerando O trabalho Do outro O caráter Vem depois Formação De uma boa personalidade Com certeza Com certeza Esse é o Bezerra Poporri Hoje De cara com o Irã Aqui no Banco da Fama Eu quero agradecer Do fundo do coração Todos os nossos Telespectadores Não só de São Paulo Mas também do Rio de Janeiro Que a nossa audiência Lá é dobrada Todos os estados do Brasil Os internautas Todos os telespectadores Da rede NGT de televisão Por sempre Aos domingos Está conosco Acompanhando Curtindo Nossos artistas Curtindo A nossa programação Bezerra Gostaria que você Deixasse suas considerações Finais Está aqui embaixo Passando seus contatos As redes sociais E pode ficar à vontade Então estamos aí Pronto Para trabalhar Tem havido já Algum convite Como eu disse Fiquei um pouco Afastado E se alguém desejar Me honrar Com um convite A gente vai conversar sim Em qualquer parte Onde esse programa Está alcançando Que eu acredito Que está no mundo Se você me chamar Lá para o Japão Vamos dar um jeito A gente chega lá Entendeu Eu quero trabalhar Essa é o que eu amo Da vida Depois de Deus É A arte A família Como eu digo Primeiramente Deus Depois a família E terceiro a igreja Seja qual foi a denominação É isso daí Vamos levantar então Porque eu quero que a gente Encerra você cantando Mais um pouquinho Pode ser? Sim Leve o nosso carinho Leve o nosso abraço A todos cariocas A todo o pessoal do Rio de Janeiro Aos nossos telespectadores E considere-se sempre Quando estiver aqui Em casa Essa casa é sua Já me considero da casa Muito obrigado Ótimo retorno Ao Rio de Janeiro E a você Telespectador Da Rede NGT A semana que vem Estaremos de volta Com mais um convidado Do Banco da Fama Que será o próximo Eu não sei Para você saber Vai ter que assistir Beijo do coração Tchau Brasil Até a semana que vem E curta mais um pouquinho De Bezerra Por Corri Fui A poeira amarela Da estrada Me faz relembrar O gemido do carro De bois Parecendo chorar O mochi do bezerro Pedindo o carinho da mãe Passarinhos alegres Cantando Todas as manhãs Tudo isso faz falta E eu nem sei Se vale a pena viver De que vale ter sua lembrança Se eu não tenho você A distância me tira a esperança De um dia poder te encontrar Mas farei tudo o que for possível Para você voltar Solidão Vê se sai do meu peito E vai embora Eu confesso Maldigo a hora Quando fui Para as bandas Do sertão Coração Porque fos desgostar Porque fos desgostar Tão distante Transformou O meu sonho gigante Num recanto de desilusão A ladeira A ladeira O caniço A mochila E o samurai O riacho E a pedra Na sombra Do pé de joar Nosso filho ao redor Tão feliz Toda hora Chamava Paiê E na volta Você do meu lado A me acariciar Tudo isso faz falta E eu nem sei Se vale a pena viver De que vale ter sua lembrança Se eu não tenho você A distância me tira a esperança De um dia poder te encontrar Mas farei tudo o que for possível Para você voltar Solidão Esse sai do meu peito E vai embora Eu confesso Maldigo a hora Quando fui Para as bandas do sertão Oh, 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 oh Coração Porque fos desgostar Tão distante Transformou Meu sonho Gigante Num recanto De desilusão Transformou Meu sonho Gigante Num recanto De desilusão Sucesso! Sucesso! Obrigado! Obrigado! Obrigado!